Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Grito dos de lábios, homens do Brasil Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Essa menina tá doida, coida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, coida pra dar uma empinadinha em mim Ela rebola com esse corpo de mole, vai descendo até o chão Chau, 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 que me provoca com o dedinho na boquinha Pra chamar minha atenção, ela sabe da pressão Corpo em um saraco, pele bronzeada, piscina no umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo, toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, coida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, coida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, coida pra dar uma empinadinha em mim Pisa na bichinha, cê manoa pí! Ela reclama com esse corpo de mole Vai descendo até o chão Chão, 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 chão E me provoca com o ventinho na boquinha Pra chamar minha atenção Ela sabe da pressão Corpinho sarado, pele bronzeada Piscina o umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo Toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Tchau, tchau. Tchau, tchau.